E hoje na cidade de Fortaleza, em qualquer local que você ande, você vai ver a realização de um prefeito que tem dois anos e quatro meses de gestão e reconheceu quase 70% do que prometeu e o compromisso que assumiu com o povo em Praça Pública e nas ruas. E vejam só, teu olhar para o centro, para transformar o local que estava deteriorado, para que mais de 300 mil pessoas possam passar todos os dias por aqui e vão levar a mensagem para a sua casa, para o seu bairro, do prefeito que realizou talvez o sonho de muita gente quando a Praça José de Alencar ficou esquecida. Então aqui vai voltar as pessoas a frequentar, a poder andar e quem sabe namorar, consumir, revitalizar o comércio e revitalizar a vida das pessoas. Porque o centro da cidade pulsa o coração também do desenvolvimento da cidade. E Fortaleza, o povo conhece quem realmente ama, se dedica e tem seriedade com a coisa pública para fazer com que os sonhos, não só de um prefeito, mas o sonho de uma cidade possa ser transformado em realidade como está sendo esta praça e este terminal de ônibus que irá fazer com que as pessoas possam vir ao centro e voltar para a sua casa com mais tranquilidade.